Nesse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta Tick Skin, que é uma ferramenta que foi adicionada no ZBrush 2021.5 e essa ferramenta é bem interessante porque a gente consegue ter uma camada em cima do nosso modelo e isso permite algumas formas diferentes de você conseguir fazer alterações aí na sua malha. Então, como que funciona esse botão? Quando você aperta aqui no botão Tick Skin, o que ele está fazendo é guardando esse modelo aqui na memória, ele vai guardar todos os Vertex e aí você vai ter aqui do lado um slider que seria de Thickness, que seria de espessura. E aí quando você alterar esse valor, você vai conseguir controlar a espessura da sua malha, no caso aqui ele vai considerar a sua malha sendo o ponto zero e vai aumentar esse cara chegando no máximo até 1000. Você vai esculpir até esse limite e chegando nesse limite ele não vai ultrapassar dele. E a mesma coisa, tanto aqui para positivo quanto para negativo. Então, quando você esculpir para dentro vai ser também a mesma ideia. Então, por exemplo, aqui eu vou alterar esse slider de Thickness. Você vai ver que essa esfera vai começar a aumentar e diminuir. Só que assim, essa escala que você está vendo não é como o seu modelo vai ficar. Isso aqui é só uma visualização da espessura que vai ter o seu modelo para você conseguir fazer a modificação. Então, por exemplo, eu vou aumentar ele só um pouquinho. Vou fazer aqui a modificação. À medida que eu vou esculpindo, quando ele chegar no limite ele vai parar e não vai mais passar daquele limite ali. E aí se eu aumentar esse slider aqui, eu posso continuar esculpindo e ele vai fazer um pouco mais alto do que o anterior e assim, sucessivamente. E assim, uma coisa importante sobre esse slider de Thickness é que quando você altera essa escala aqui, essa espessura, percebe como essa esfera vai aumentar e diminuir bastante. considerando a malha inicial até o máximo, a esfera tem uma mudança bem considerável. E essa mudança, essa escala que ele vai fazer aqui, tem a ver com o tamanho do seu modelo dentro do ZBrush. Então, por exemplo, se eu aumentar esse cara bastante e tentar alterar novamente esse slider, repara a diferença agora na modificação. Então, está sendo muito mais sutil do que antes. Isso aqui é por causa da escala do seu modelo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque às vezes você quer fazer uma alteração maior, e seu modelo pode estar muito grande dentro do ZBrush, e aí você não vai conseguir. Aí, no caso, você vai ter que diminuir ele, para você conseguir ter o efeito aqui novamente, o tamanho mais proporcional. E essa ferramenta eu achei ela bem interessante, porque eu consigo fazer alterações aqui. Por exemplo, para fazer esse simples volume aqui, de uma forma convencional, eu teria que fazer uma máscara e aí depois eu teria que jogar ele para dentro. Só que ainda assim, mesmo que eu faça isso, a curvatura dele aqui não está tão certinha como esse outro aqui. Ele está realmente preservando ali o volume da esfera original. E essa função, ela funciona com outros brushes também, então você pode testar alguns brushes aqui. Inclusive, eles também fizeram um brush aqui de Tick Skin Clay, que no caso, ele vai fazer um efeito aqui como se fosse uma massinha, uma argila, assim, que você passou a mão. E aí você vai ter que controlar também a questão da espessura, porque às vezes ela começa a fazer umas deformações estranhas. Então, no caso aqui, posso diminuir a espessura, aumentei um pouco a subdivisão, vou aumentar novamente a espessura. E aí posso fazer aqui algumas modificações. Então percebe que ele está considerando a minha espessura e fazendo aqui a modificação. E aí você pode testar isso aqui também, né, com qualquer outro tipo de brush e alguns alphas, né. No caso aqui, esse Tick Skin, inclusive, ele foi criado baseado num brush de Fiber Mesh. Então você pode utilizar algum deles ou algum outro aqui. Por exemplo, eu posso pegar algum outro brush aqui, esse Gloom Twister, né, que pode fazer um efeito bacana. Então nesse caso, ó, eu vou utilizar aqui uma outra ideia, talvez um Color Spray, que vai fazer algumas marcas ali. E eu posso colocar também algum Alpha nele, vamos ver como é que vai ficar esse cara. Ou esse Alpha de pontinho, fica mais interessante. E aí eu posso diminuir também aqui, vou focar o Shift também. Então, ó, já tem um outro tipo de efeito acontecendo aqui. Você vê que ele já vai fazer essa modificação baseada aqui no Thickness, né. E só pra gente comparar, né, por exemplo, aqui eu tenho o Thickness. E agora, sem o Thickness, você vê que tá bem mais grosseiro, né. E com o Thickness você consegue controlar um pouco mais, né. Então tá legal fazer algumas variações de pele, assim, fica bem interessante. E aí uma outra ideia é assim, sabendo que o Thick Skin, ele vai guardar o seu modelo na memória. Então sempre que você desligar esse botão, ele vai apagar o que tá na memória. E quando você ligar novamente, ele vai guardar o seu modelo na memória. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, né, esse modelo liso. Então ele tá ligado aqui o Thick Skin. Eu vou fazer aqui alguns detalhes. Se eu simplesmente desligar esse cara, ele apagou aquele modelo sem detalhes da memória. E agora se eu ligar novamente, ele vai guardar esse cara na memória. Então isso significa que ele não vai mais apagar o meu detalhe que tá ali embaixo. Ele sempre vai trazer, né, ele aqui pra frente. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um outro brush. Vou aumentar também essa escala. E vou começar a fazer uma escultura aqui por cima. Então, ó, vou modificando. Você vê que ele não tem nenhum detalhe ali, né. Ele tá até apagando a minha escultura de baixo. Só que a partir do momento que eu chego na região máxima, ele traz os detalhes pra cima. Então eu vou até aumentar um pouco mais. Aí agora eu vou esculpir novamente. Então ele apagou ali, né. Aí eu continuo esculpindo, continuo esculpindo. Aí quando chegar, né, no máximo, lá na altura máxima, ele vai pegar os detalhes que estavam lá embaixo. E vai trazer aqui pra frente. Isso porque ele criou, né, uma camada a mais aqui com esse modelo novo. Então, assim, é sempre lembrando disso. Pra você não... Sem querer aí, clicou no botão, né, achando que ele vai ficar salvo pra sempre. Só que na verdade não. Se você tirar, ele apaga tudo que é na memória. Quando você clicar, ele pega tudo que tá aqui na tela e vai considerar, né. Então, assim, os detalhes não serão mais apagados. Sempre vai ser considerado na hora da escultura também. E aí uma outra dica também. É assim, quando você estiver utilizando essa ferramenta, ele vai guardar, né, os vertex da memória. Então, isso significa que você não pode alterar a quantidade de vertex, por exemplo, com o Zmodeler ou, de repente, deletar alguma linha, né. Porque senão ele vai também apagar esse modelo da memória. Então, por exemplo, aqui, diminuir aqui as subdivisões, tá tudo certo. Porque ele já salvou, né, isso aqui tudo na memória, né. Ele pegou o número máximo aqui. Então, ele vai considerar normalmente. Só que aí, se eu converter esse cara aqui em Dynamesh, percebe que meu Tick Skin tá ligado. Então, eu vou converter ele aqui em Dynamesh. Então, agora ele desligou. Então, significa que ele recalculou, né, todos os polígonos. Então, ele não vai mais considerar o Tick Skin. Então, cada vez que você calcular o Dynamesh, ele vai perder o Tick Skin. Então, você vai ter que fazer novamente. E aí, você vai continuar esculpindo. Aí, Dynamesh, ele vai perder o Tick Skin. E quando você apertar novamente, ele vai salvar ali com os detalhes. Então, assim, sempre que você desligar esse botão, por qualquer motivo, ele vai apagar o que tá na memória. Então, você tem que ficar bem esperto aí, né, caso você esteja fazendo apenas um concept. E quiser manter, né, os detalhes originais aí. Então, um pouquinho de cuidado com essa questão do Dynamesh, porque ele vai desconsiderar, né, a questão do Tick Skin. Então, aqui eu tenho, né, um modelinho que eu tava trabalhando aí com essa ideia do brush, né, do Tick Skin, pra fazer esse efeito aqui de massinha. E aí, nesse caso, né, ele tem bastante efeitinho, assim. Então, eu não quero ficar perdendo toda hora, né, esse Tick Skin aqui. Porque, como eu tinha dito antes, né, se eu simplesmente tirar esse cara aqui e apertar nele de novo, ele vai salvar esse modelo agora que está aqui na tela. Então, isso significa que esses detalhes aqui que estão no modelo vão todos se manter, né. E aí, quando eu começar a esculpir, ó, você vê que ele vai ficar por cima, né. Então, por exemplo, posso aumentar um pouco mais esse cara, ó. Percebe que o meio aqui, ó, os detalhes, ele se mantém, né. Então, eu não queria isso, eu queria continuar com ele dessa forma aqui original, né, pra eu poder continuar fazendo as modificações, né, passando por cima e ele sobrepor os detalhes. E aí, qual seria, né, a ideia pra você conseguir esse tipo de efeito, né, sem perder o Tick Skin? Nesse caso, eu trabalho com layers, né. Então, por exemplo, aqui eu criei um layer novo e aí eu tenho a minha base mesh aqui, né, antes dos detalhes. Então, toda vez que eu perder lá, por algum motivo, eu desligar sem querer e tal, eu posso desativar e ativar esse cara, ele vai salvar esse modelo aqui. Aí, quando eu ativo meus layers, aí eu posso continuar esculpindo aqui por cima, ó, que ele não vai manter os detalhes da escultura, né, ele vai manter apenas os detalhes da base mesh. Então, todos esses efeitos aqui de massinha e tudo mais, eles continuarão sendo sobrepostos, né, porque ele considerou apenas o Tick Skin antes do layer, né. Então, isso aqui é uma ideia aí, caso você queira manter, né, a sua malha base, né, você tem que ficar preocupado. Então, você tem que ficar preocupado aí em desligar ou não desligar o Tick Skin. Então, utiliza layers que sempre te ajudam aí de alguma maneira, né. E uma outra ideia também que você pode utilizar, né, junto com o Tick Skin, seria aqui algumas ferramentas de Dynamics, tá. Então, nesse caso, os Dynamics você não vai conseguir simular aqui usando o Tick Skin, é claro, porque ele vai considerar o seu modelo inteiro. Mas você vai poder utilizar alguns brushes aqui de Cloth. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse, pode ser o Cloth Hook. Aqui, inclusive, eu vou utilizar um novo layer, tá. Então, eu vou desativar esse cara aqui. E eu vou diminuir também a subdivisão, porque o Dynamic, né, tem o limite ali de polígono. Então, eu vou diminuir até para não ficar muito pesado. E aí, ó, percebe que agora, né, quando eu modificar essa malha, no caso aqui, puxar lá para cima e para baixo. Vou aumentar aqui o valor para a gente conseguir visualizar melhor. Então, percebe que quando eu pego na malha, ó, e começo a movimentar, parece que tem alguma coisa segurando, né. Parece que tem alguma coisa ali embaixo, né. Então, é bem interessante a gente conseguir fazer umas modificações aí. Ter um norte aí, de repente, de algum tipo de dobra, né, de algum tipo de ruga, né. Então, por exemplo, eu vou diminuir esse cara aqui para 5. Vai até ser menos, talvez, acho que aqui é muito. Vou pegar 3. E aqui no rosto, eu posso, talvez, subir um pouco mais alguns caras aqui. E vir trabalhando, né, das rugas de uma maneira diferente, né. Percebe que se eu puxar esse cara para cima, parece que está segurando mesmo ali. Bem interessante essa ideia. Inclusive, na boca, né, eu posso modificar aqui. E assim, é claro que você não vai utilizar, né, somente esse brush aí para fazer rugas para você e tudo mais. Porque é algo bem grosseiro, assim, algo bem fake, né. Então, com certeza, você vai ter que ajustar essa malha depois. Para não ficar aqui umas dobras, né, bastante estranhas, assim. Mas já é o norte, né. Você consegue aí utilizar de alguma maneira, né. E talvez pode dar um efeito até mais legal do que você tentar esculpir tudo na mão, né. Dois do zero e tudo mais. Então, aí fica, né. Mas essa é a ideia aí para você também utilizar nos seus modelos. E aqui para a gente fechar, né. Então, eu tenho esse modelo aqui. E ele tem vários pequenos detalhezinhos, assim. E todos eles foram feitos aqui com o Thick Skin. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante aí nessa ideia também. Por exemplo, vou pegar essa parte aqui de trás. Posso utilizar aqui uma espessura menor. E com o brush de standard mesmo, né. Sem precisar ficar utilizando o alpha. Eu consigo já dar um efeito, né. De algum parafuso, alguma coisa aqui. Uma outra ideia também, né. É utilizar o Thick Skin junto com o Morph Target, tá. Então, por exemplo, aqui, né. Eu posso dar um Store Morph. Para ele guardar esse modelo aqui na memória. E aí, eu posso fazer algum tipo de detalhamento, né. Um pouco mais grosseiro. Então, eu vou mandar esse cara tudo para baixo. E aí, agora com o Brush Morph. Eu vou utilizar ele aqui para poder, né. Ajustar esse modelo. Então, agora com o Brush Morph, eu venho definindo mais algumas áreas. Deixando ele ali mais quadradinho. Então, é uma junção bem interessante, né. Thick Skin, né. Para ele deixar um formato legal ali com a sua malha. E aí, depois, você vem ajustando as bordas com o Brush Morph. E ainda assim, você pode adicionar mais detalhes, né. Então, por exemplo, aqui. Não vou deixar ele tão quadrado assim, né. Posso pegar aqui. Fazer algum volume diferente aqui dentro. Talvez puxar mais esse cara para cá. E aí, com esse detalhe feito. Eu posso retirar o Thick Skin, né. Um exemplo. Ativar novamente. Porque agora ele vai salvar na memória com esse detalhe. E aí, eu posso pegar o Brush Standard novamente. Ou qualquer outro Brush, né. Que você queira utilizar. E vou mandar novamente esse cara aqui lá para baixo. Só que antes, eu vou salvar aqui o novo Morph Target. E vou mandar esse cara aqui, ó. Mais para baixo ainda. E aí, agora com o Brush de Morph, eu posso vir ajustando esse cara aqui. Então assim, percebe, né. Que a gente consegue criar um detalhe dentro de outro detalhe. E dar um efeito mais interessante. Utilizando essa ideia. Claro, né. Você poderia usar máscara e tudo mais. Só que, dependendo da área que você estiver trabalhando, né. Nem sempre você vai conseguir um resultado tão legal, né. O Thick Skin pode te dar uma ajuda aí. Para melhorar o seu processo. Você pode também, né. Utilizar algumas ferramentas aqui dentro de Stroke, né. Junto com a ideia do Thick Skin. Então quando eu estou aqui com o Brush de Standard, né. Eu tenho algumas opções aqui abaixo. No caso aqui, esse Backtrack. E aqui você tem umas opções, né. Então tem Plane, Linha, Spline e tal. Plane é como se fosse a planificação de onde você clica, né. Então baseado aqui no seu clique, ele vai pegar uma planificação e vai começar a fazer os detalhes. Mas o que eu acho mais legal disso aqui é você utilizar esse Path. Então aqui no caso você vai clicar, né. Ele vai fazer um caminho para você. E aí quando você voltar aqui, né. O cursor, ele vai começar a seguir esse caminho, né. E se você continuar passando e passando e passando. Ele vai fazer sempre esse caminho para você sem sair de cima dele. E aí você pode colocar alguns detalhezinhos a mais. Então por exemplo aqui, né. A gente pode pôr alguma coisinha saindo daqui. Indo para cá. E aí subindo para cá. Aí quando eu voltar aqui no meu cursor, né. Aí ele começa a seguir essa linha. E faz ali esse vinco para mim. E aí sim, ele vai estar limitado, né. Dentro do Thick Skin, né. Então é interessante isso. Porque ele não vai ser um buraco absurdamente fundo, né. Ele vai estar sempre limitado ali. Mesma coisa aqui, né. Posso fazer também. Aqui eu vou passando ele. Ele vai criando ali baseado nessa linha, né. E aí aqui dentro, né. De modifiers também tem uma opção bem legal, né. Que seria esse Repeat Last. Então, toda vez que você fizer alguma modificação aqui, né. No seu modelo, por exemplo. Eu vou fazer aqui um único risquinho aqui. E aí quando você clica aqui no Repeat Last. Ele vai deixar ele mais forte. Então você vai clicando, ó. Cada vez que você clica. Ele vai fazer aqui o risquinho mais forte. Vai ficar mais definido, né. E aí você pode utilizar o atalho, né. Que no caso aqui, ó. Se você parar o mouse. Seria o número 1. Então é bem legal. Porque assim, eu posso vir aqui. E fazer algum tipo de detalhe aqui. E isso, né. Ele vai considerar sempre o clique do mouse, tá. Então assim, se você clicou uma vez. Ele vai pegar aquele clique. Se você clicou duas vezes. Ele vai pegar o último. Então é importante aí. Ter isso aí em mente. Então no caso aqui, ó. Passei o brush uma vez. Apertei o número 1 várias vezes. Ele começa a saltar esse cara. Fazendo aí esse volume. Então é uma ideia, né. Ao invés de você também ficar passando o brush. Você pode aí, né. Fazer um risquinho ali. No caso eu vou até fazer aqui algum volumezinho. Número 1, número 1 várias vezes. Ele vai fazer pra você uma extrusão ali. Como se fosse uma extrusão, né. Novamente aqui, ó. Fiz uma vez. Número 1 várias vezes. Aí ele faz uma extrusão, né. Limitada aqui no Tick Skin. Aí eu posso fazer pra dentro, né. Segura o Alt. Aperta uma vez. Número 1 várias vezes. Aí ele faz pra dentro também. A única coisa importante, né. Desse atalho aqui. Do Repeat Last. É que você não pode mexer com seu modelo, tá. Então se você fez uma vez aqui. E rotacionar o modelo. Quando você clicar o 1 várias vezes. Ele vai fazer em lugar nada a ver. Então tem que tomar esse cuidado aí. Sempre que você fizer o risquinho. Não mexe o modelo. E vai apertando o número 1. Aí ele vai fazer pra você ali. Esse tipo de detalhamento, né. Baseado na repetição. Do seu último stroke. Então assim. Basicamente seria isso, né. Sobre essa ferramenta. Você vê que é bastante simples, né. Não tem muito segredo. Aí vai da sua criatividade também. Pra poder utilizar ela. Então sobre o Tick Skin. Seria isso. Espero que tenha sido útil pra você. De alguma maneira. Qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários. Que a gente vai respondendo. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti